E aí Cavalinho. E aí Braga, tá preparado? Não mano, calma aí. Quem entrou no vídeo aqui, entrou por um único propósito. Hoje o treino é no estilo Dragon Ball Z. Tá preparado? Hoje a gente vai fazer a fusão do Goku e do Vegeta aqui. E o Chris vai ser o que? Vai ser a cobaia. Treino de costas, Back Day no jeito mais insano. E pra gente ter o atleta de mais alto nível brasileiro aí na Open. Com vocês, Cacaroto. Eita, que vai dar bom, hein? Vamos dar um Back Day hoje. Uma honra aqui, acho que é a primeira vez que eu estou indo com o Rafa. Uma honra, como o que o Rocha falou. É o cara que revolucionou. Nós competimos junto algumas vezes já, né? Foi? 2015, 2016. 2016, brasileiro. Foi o ano que você virou pro. É, 2016 isso aí, eu lembro. Revolveu pra caramba de lá, cara. Não, não tá grande, o Chris. Trabalhando, vamos chegar, vamos chegar. É, hoje o Chris, ele vai pegar um pouquinho do que esse cara aqui tem de vivência, tá ligado? Você já dá a mão pro cara e o cara tá rocha, mano. Você é louco, mano. Que nem o Super Fala, se encostar nele a testa vai pra nove mil. Já, já. Fodeu então, mano. Fodeu. Fodeu. E aí, Back Day? No estilo Dragon Ball. Vamos lá. Vamos embora. Você é na moralzinha hoje, ué? Na moralzinha agora, isso aí não existe no meu dicionário. Ah, ah. E Rafa, como é que você tá fazendo agora esse trem de costas? Você tava vendo uma pegada? Fazendo duas vezes por semana. Mano. Tá ao lado, né? Não pode nem. Tá fazendo aquele sistema que você tava fazendo antes? Não, não. Tá fazendo normal agora, dois trens completos mesmo. Legal. Mais ênfase agora em remada, puxada? Remada, mais remada, né? Mais remada, finalizo com puxada. Alguns treinos eu começo com puxada e finalizo na remada, mas a prioridade está sendo mais remada mesmo. O que você sente de mais diferença na hora que você executa em relação à constração muscular? Esse exercício? Isso. Cara, pra ser sincero, eu nunca tinha feito esse exercício até o treino anterior. Vindo no vídeo do Superman e... Mano, muito bom. Como até mesmo o Pinduca disse a dica, você fazendo com essa pegada, o cotovelo fica mais rente ao tronco. E você mantendo o tronco baixo, a contração vem bem na lower back. Quanto mais você conseguir contrair as escapes lá atrás na intenção de juntar um ombro no outro, ainda com o ombro baixo e o cotovelo rente, Pega. Pega. Boa, tá pegando de um jeito, com uma parte que eu nunca senti num pump assim tão grande. Tope. Tope. Vamos. Pode. Abaixa, vai. Vai pra baixo. Aê, isso. Aê, fica melhor ainda. Calou, calou, calou. Calou, mais uma, vamos. Aê. Calou, 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 calou. Calou, 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 calou Vai 5, aí solta, vamos descansar uns 5, 6 segundos, e dropa, aí faz de 5 a 8 com 40, aí descansa mais uns 10 segundos, dropa, deixa 20 de cada lado, aí faz até, até pitar. A pita nossa phải, não foi de etapa. Vamos lá, Cris, vamos cá, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3. E vamos 5 a 8 centímetros embaixo Vai, vai embaixo, vai embaixo E ainda mais, ainda mais 1, 2, 3 Fica alocado 5, isso 6, 7 8 3, 4 5, vamos ter 10 7 8 9 Vamos Atenção na respiração Se acertar a respiração, você vai menor Vai embaixo Isso 1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Respira 6 7 8 9 12 12 12 13 12 13 14 15 15 14 15 15 15 15 15 15 Bem feito Cheio 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 Vai, vai, vai Vamos Mais uma Descanse Porcenta mais Vamos Porcenta mais Porcenta Boa Boa Mais em cima Puxa a raiva Bora Bora Vai Boa Bora Bora Vai Vamos 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 Resorcismo Vou trocar o nome de fusão por exercismo Vai Vai Beleza Sua Trimpei Vamos Vamos Vira Vai Vamos Vamos Esmaga Malou, muito bom Esmaga Mais uma Muito boa essa discussão É É É É É Isso Mais 10, mais 10, vamos, vamos, final do Brasil, final do Brasil, vamos, olímpia, é olímpia Meu Deus, velho Tá bom, é a máquina brandão Essa foi pra aquecer Next Tá pesando quanto, Cris? Colocar 2kg, mano, a mais, 120kg, agora, tô rápido, né? Aí deu, quanto tempo, 20 dias daquela avaliação? Nem isso, 15, 15 dias 20, 120, agora, acho, agora, vai Ele mudou a comida ou é só o protocolo? Não, então, aí ele não mudou Não mudou, né? Dessa vez não, ele manteve Eu sempre gosto de fazer assim também, eu A gente, inclusive, tá fazendo isso agora também A gente mudou uma coisa só, mantém as outras Ou até abaixa um pouco as outras, tá ligado? Pra ver qual que é o estímulo que gera O protocolo sozinho, a dieta sozinho É isso mesmo, é o que eu vou Entender na linha de raciocínio dele é assim Eu acho até também que é muito pra ele aprender sobre o seu corpo Sabe? Você é um cara que ele já tá trampando há anos junto Ele já manja, então ele precisa aprender Como o protocolo age do seu corpo Como a dieta age do seu corpo Se ele muda tudo de uma vez e bota tudo lá em cima Eu achei, eu até falei Aqui pro Draguinho antes Eu achei que ele ia colocar Porque ele mandou testando demais as coisas, né? Eu pensei que ele ia colocar tudo de vez Não, ele só colocou um bagulho só, diferente E a comida manteve Não tá baixa ainda, né, Ross? Aham O bicho tá ligado Mano, ele tava falando lá de trás O bicho nem viu, já tentou Achei que ele tinha aumentado Você saiu por 10 segundos Logo pra mim com essa conversa Eu nem vi, pô Puxa pra baixo Isso aí, ó Isso aí Boa Isso aí Achei que eu não gastar as caixas Vai Vamo lá Vamo, Ross Vamo que Vai É a vaga, mano Essa porra de pra baixo É Que isso Querendo ou não Quando você fica assim E rouba muito o trapézio É, mas é inconsciente mesmo. É, inconsciente. É vício. Vixe alongar as costas, isso. Alonga. Isso. Vai pra frente e esfruta o peito na hora de trazer. Isso aí, caralho. Estufa o peito. Estufa, estufa. Boa. Estufa o peito. Ele vai subindo muito. Isso aqui, olha. Faz a extensão também. Ajuda, né? Jogar muito. Se você jogar muito as costas, vai pegar a lombar. Então tipo, você só estufa o peito mesmo e deixa vir aqui, olha. Tá aqui. Vai, caralho. Vamos lá. Lá atrás, segura. Segura lá atrás. Vamos, caralho. Segura. Vai, com você. Mais uma, mais uma. Mais três, vai. Segura. Vai. A última. Só dobrou o peso. Só dobrou o peso. Já tava difícil. Ai. Se você não... Se o seu olho quase nunca saiu do... Quando começa a tremer assim, você vê. Quando eu seguro a volta. Por isso que naquele martelo e tudo mais, a bochecha tremendo. Eu dou um impulso e eu roubo. Segura. Na volta eu seguro o bagulho. Eu tremi tudo até as bochechas. É perigoso apagar numa dessas aí, né mano? Cris, eu vou te ajudar no pico de contração. Tá bom? Segura aí. Você segura lá atrás. Aí controla e volta. Mano. Você entra. Boa. Deixa alongar. Deixa alongar também. Isso. Sozinho. Não cai tanto pra trás. Aí, gente. Isso. Abo te ajudou. Tudo feito. Tudo feito. Segura. Ó. Tem soco. Mais. Continua. Tudo feito. É bom. Isso. Bora aqui. Vamos pra mal. Aí. Deu. Diquinha. 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 Diquinha bônus. Pra galera que tá em casa. O que 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 vocês tão fazendo aqui. Pra que o cara que esteja assistindo esse vídeo na casa dele agora. Vai colocar uma carga super alta. Vem aqui. Pra conduzir até o pico de contração máximo do seu parceiro. Aí ele vai travar lá e segurar a volta. Cara. Falei porra. Pegou. De uma maneira que nenhuma série tinha pegado aqui agora. Dica de pró em. Dica de olímpia e de pró. Vambora. Vou deixar as primeiras. Vou empurrar um pouco só pra você fazer mais ainda. Tá? Concentra. Ainda mais. Ainda mais. Mais duas pelo menos. Vamos. Mais duas. Vamos. Só aqui. Vai. Na rocha. Vamos. Boa. Outra. Vamos. Quatro. Três. Vai. Quatro. Boa mano. Boa. Mano. O bicho tem uma consciência violenta né. Pegou um tequinho que nem ele fala. Pegou um tequinho. Dois. Um. Dois. Dois. Rafa. É chato o movimento mas é preciso. É preciso. Ele pega uma pontinha ali da dorsal que é difícil de acionar. Aham, isso aí, Rafa. Isso aqui, ó. Isso aí. Desce! Vai dar uma vez que eu tô pegando, vai sair daqui, vai sair daqui, vai sair daqui. Não, não é? É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Primeira não contou Tá embaixo, tá embaixo Tá embaixo Boa, tô com você, vai Boa Vamos Tchau 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 E acho que tá faltando alguma coisinha, não Horc? Quer zerar já? A primeira contou como repetição? Não A primeira não contou Vamos ter mais um minuto depois Mais um minuto depois da hora A gente fez duas né Não, a primeira não contou A primeira não contou Tá, a gente só fez duas até agora É, todo mundo fez duas Não, vamos fazer mais duas então. Aumenta aí. Pode. 75. 70, vai. E a outra é zero? A outra é zero. É. Agora vai crescer, moleque. É um tijolo. Agora é f***. Fica a tua estrecha. É isso que tá faltando, cadê os belos, o cavalo? Sabe por que tem mais uma nessa e aí você vai de meia boca, pô? Tá tirando? É eu? É. Eu acho que é você. Achei que era você. Safada. Vai horse, vamos acordar, hein? Vai horse, vamos acordar. Acordar, né Brandinho? Ah. Tá dormindo, p***? Vamos. Tá dormindo? Cadê horse, c***? Calma que senão eu vou quebrar a maca. Vai! Vai quebrar essa p***. Vai quebrar essa p***. Vai quebrar essa p***. Vai. Oh. Vai, tá leve. Yep. Su. Boa. Dois. Três. Boa, fácil. Vai embaixo, vai. Boa. Boa. Fácil. Vamos. Leve demais. Vai. Vamos. Sobrando. Vamos. Pedra. Pedra. Coxa. Boa. Tá fácil. Tá fácil. Vamos. Vai. Três. Logo. Lá embaixo. Dois. Mais um. Lá embaixo. Segura. It's time, ladies and gentlemen. Posso fazer as honras? Posso fazer as honras? Nice. Posso fazer as honras? rinoceronte. Vai, Eduardo. Caraca, mano. Agora vai, Brandinho. Vai. Vai. Boa. Boa. Vamos. Vai. Vamos. Mais. Três. 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 Duas. Três. Três. Diz que eu tô balando. Desculpa, eu vou gostar. Vai. Pra isso que eu saí de carro. Pra isso que eu saí de carro. Vai. Aquele jeito. Versão mal do Vedita agora. Três. 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 Cinco sozinho. Outra. Vai. Vamos. Vai. 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 Outra. Vamos. É a última. Vai. Vamos. Tchau. Vamos. É a vaga. Mais uma. Vai. Caralho. Me tiraram de casa, pô. Mano, o bagulho é doido. Só não vou ficar loiro porque eu não tenho cabelo. Ai, velho. Você é doido, não lembra o dia o caralho. Ai, meu Deus. Uh. Ativou mesmo. Transformou mesmo. Não, foi bom. Foi bom. Faltou um parafuso aqui da minha cabeça. Descolou. Descolou. Já nem consegui mais falar vai porque eu tava olhando o cabo. Falei, nossa, esse cabo não vai aguentar. Nossa, pior que se estoura, o bagulho vem na cara, né mano. Ah, danada. Já dá uma cabeçada no bagulho. É blindada. Já deixa a cabeça clara também. Quer estrapil? Não, vai de boa. Caralho, bichão, tá... Last one. Vambora. Vamos ao Olimpia. Vai. Isso. Isso. Foi feito. Vamos. Isso. Na rocha, mano. Que mais. Vamos, Olimpia. Boa. Sozinho. Sozinho. Que roça de 12, mano. É a última. Vamos. Como você agora? Está embaixo. Vamos. 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 Você é Olimpia. Aumentou, né? Mais uma vez... Você não sai. Não, bicho. Vai dar um gritão na orelha. Afeu é oficial, mano. Cuidado. Vamos lá. Música Você percebe que as pessoas são insanas quando elas pesam entre 120 e 130 quilos e deixam barra fixa como o último exercício do treino de costas. Para testar o limite da cabeça. Quem vai primeiro? Quem pô? Vai Joaquim Pô. Joaquim Pô. Joaquim Pô. Não, mas é tipo assim, já quase duas horas já de treino, se você ver aí. Quanto mais fizer, o segundo tem que fazer mais. Boa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vai tomar no cú, vai se põe aqui pra cima aqui, ó. Vai, fiz dez. Dez do caralho, vai, fiz dez. Vai, fiz dez. Quanto mais? Dez. 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 Só chegaram até 10, caralho! Valeu o dobro, né? Olha, tem mais crossfit agora ou não? Não, faz certinho, tá com uma força da porra sobrando aí! Boa! Boa! Mais! Contrae! Boa! Caiu duas! Quantas foi agora, Chris? Seis completas e duas assim, ó! Duas a half! Vamos! Bora, Chris! Boa! 15! Vai! 16! Quase que você fez uma completa nesse! Galera, treino finalizado! Vocês viram que hoje teve muita conversa durante treino! Acho que é assim que tem que ser treino de preparação! Sem troca de muita ideia! Pauleiro, um puxa no outro! E, Chris, parabéns! Primeiro treino que a gente fez aí! Obrigado! Bom demais ver que você tá aí nessa evolução, tá na pegada! Vem aí pra somar com a gente no time! Cavalinho! Mais um, né? Mais um! Mais um! É isso! Quero agradecer aqui, rapaziada! A maior motivação estar com os dois aqui, velho! Eu sempre acompanhei desde os primórdios! Hoje eu tô do lado dos melhores aqui! E a motivação no treino foi daquele jeito! Acompanha aí no canal! Curte, compartilha! E é nóis! Tamo junto! Boa!